Se você tá fazendo o seu enxoval, tá gravidinha, conhece alguma gravidinha e deseja presentear, porque vai ser um ótimo presente, você vai fazer um chá de fraldas, não sabe qual tamanho pedir, é ideal fazer estoque de fraldas? Toda essa informação tem no meu e-book. O e-book se chama Enxoval de Sucesso. Vou estar deixando, inclusive, aqui a capa dele pra que vocês possam entender um pouquinho da proposta. Eu coloquei várias categorias pra te ajudar em relação à compra da roupa do bebê, o tamanho, as fraldas, as quantidades. Além das fraldas e das roupinhas, também tem a lista de higiene do bebê, que também é uma grande dúvida que eu tive. E aqui eu filtrei tudo pra você, o que é essencial, com a quantidade média por mês. Pensa, você vai ter um super planejamento. Pra você que se interessou, o link desse e-book vai ficar aqui, ó, o primeiro link que tá na descrição e também vou deixar fixado no primeiro comentário. Oi, mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu voltei trazendo resenha com a minha opinião depois de usar praticamente o pacote todo desse lenço umedecido aqui, ó. Esse é um lenço baratinho da Amazon, eu encontrei lá, mas assim, vocês encontram em outros lugares também. Mas um lugar que eu vejo que tem muito, inclusive, um bom preço é na Amazon, tá? Esse aqui é o lencinho Meu Bebê Ultra. Esse pacote que eu comprei contém 100 unidades, mas também vocês vão achar com 50 unidades sem a tampa, tá? Esse aqui eu paguei um preço médio de R$12, o que eu achei um preço muito bom pra quantidade que vem do lenço. Mas na Amazon, que tinha a caixa fechada, onde você compra aí, acho que é 500 lenços, e sai o preço de R$5, 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 R$40, cada embalagem com 50 unidades. Então eu achei um preço muito maravilhoso. Algumas mamães aqui do canal que já compraram e que falou, comentou que tinham gostado da qualidade do lenço, fiquei curiosa, só que eu não queria investir nessa caixa fechada antes de conhecer. Aqui diz que ele contém extrato de erva doce e extrato de camomila, que são dois ativos naturais que colaboram pra bebês que têm a pele mais sensível. O bebê em si, ele já tem a pele, né, gente? Mais sensível, você tá testando os produtos, começando a ver o que ele vai se adaptar ou não. Então, por aí, eu já achei, ó, super positivo e teve apenas um ponto negativo nele, que eu vou falar que pode ser um fator pra você também. É um lenço com fragrância e a fragrância é suave. Eu achei super aceitável, bem gostosa, até pra você usar abaixo de 6 meses. Não recomendo antes dos 3 meses, porque é uma fase inicial do bebê. E o ideal é que você use aquele lenço sem fragrância, aquele lenço sem perfume algum, pra você conhecer mesmo, né, do seu bebê. No início, gente, a gente tá testando, a gente tá conhecendo o bebê. O que ele vai se adaptar, o que ele mais vai gostar. E você, mamãe, também vai chegar num ponto, assim, esse produto eu gostei. Por isso que pode ser algo aqui que eu diga que seja diferente, né, a sua percepção sobre o produto. O lencinho já está quase no fim, como vocês podem ver. Então agora eu consigo compartilhar com você a minha opinião dele, tá? Comprei, mostrei lá no meu Instagram. Demorei um pouquinho pra iniciar, que eu tava finalizando o outro que eu tava usando. Comecei a usar esse aqui. De um modo geral, eu vou dar uma notinha aqui pra ele. De 1 a 10, eu vou dar uma nota aí 8, tá? E eu vou te explicar o porquê que ele não ganhou o 10. Isso, gente, baseado na minha percepção do produto, tá bom? Vou avaliar primeiro essa qualidade da embalagem, que eu gostei muito. Eu tenho ela bem reforçada, ela já tem a portinha flip top, mas eu quero reforçar que se você comprar na versão de 50 unidades, não tem, tá bom? Inclusive essa caixa fechada que eu tô citando pra vocês é a embalagem com 50 unidades, que não tem a portinha. Isso, gente, não tem problema nenhum, tá? Isso não desfavorece um lenço em nada, porque como eu já citei, você pode arrancar, cortar mesmo. Que tem mãe que tem essa dúvida, daí como que eu vou cortar e tirar? É muito fácil. Você só vai cortar mesmo, arrancar ele daqui. Você vai colocar uma fita 3M, dupla face, cola quente, e vai colar na outra embalagem. E aí você vai seguir usando. Gostei desse lenço porque ele sai um por vez. Agora aqui no finalzinho, começou a ficar uns recortes assim que eu tenho que dar uma cutucadinha pra tirar. Mas assim, tá bem no final, gente. Se tiver 10 lencinhos ou 15 aqui no máximo. Então eu não tive problema algum na hora de tá removendo. Eu gostei da fragrância, que eu achei muito suave. Bem suave, bem gostosa, ó. Tá vendo? Aí no finalzinho, ó, já vai puxando meio que tudo junto. Acho que é porque tá no final mesmo. Inclusive saiu tudo. O tamanho dessa toalha é 20 por 15, o que eu considero tamanho padrão. Eu gostei muito da textura dela. Vocês podem ver que ela é uma toalhinha espessa, né? Que ela não é fina, tá vendo? Tem umas que são até transparentes. Essa aqui não é, que era uma preocupação minha, confesso. Pelo preço, né? Que eu achei ele bem baratinho. Outra coisa, a quantidade de umidade, que eu já vou te mostrar. Se tem muita água, pouca água, se é um lenço seco. Isso também é uma coisa que depende do gosto de cada mãe. Mas eu acho que a maioria gosta na medida. Não gosta de lenço seco, mas também não gosta do encharcado, né? Esse aqui a gente tem o problema. Ele não encharca, mas vai chegando no final. A quantidade de espuma dele sobressai. Desde o primeiro lencinho que você puxa, você já sente assim que ele é muito hidratante e que ele dá uma espumadinha na sua mão. Então tá aí o único ponto negativo que eu vi nele, tá? É a espuma. Mas a toalhinha em si, a qualidade é muito boa. Vou esticar aqui. Vocês podem ver que ela não se rompe, ó. E ela continua com a fibra muito boa. Não fica vazada. Então pra fazer a limpeza, um lencinho apenas pra mim foi o suficiente pra remover a pomada e pra remover o xixi. Obviamente o cocô, né? Você vai ter que usar mais de um, quantos forem necessários. Dependendo da dimensão do problema ali, você vai ter que usar quantos lenços forem necessários. Conversando com uma mãe que comprou lá no Instagram, ela achou o lenço muito fino e ela estranhou comparado aos outros que ela estava habituada a usar. E ela falou, dai, pra mim não valeu a pena porque eu tive que tirar mais de um lencinho pra fazer a limpeza. No meu caso, um lenço, como eu expliquei, foi suficiente, exceto no cocô que eu tive que usar mais quantidade. Eu achei a textura dele bem próxima aos demais que eu já tenho o hábito de usar. Não achei um lenço fino. Então isso vai, a experiência de cada mãe, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Se você usa os lencinhos mais finos, você vai achar que esse aqui tá de boa. Se você usa nessa textura aqui, você não vai sentir diferença. E se você usa aqueles que são mais grossos, aqueles de fibra, por exemplo, que ele é tipo um papelzinho realmente mais grosso, você vai notar a diferença, isso vai impactar pra você. Vamos ao teste de água, tá? A quantidade de água que ele tem aqui pra mim tá ótima, super me atendeu. Lembrando que esse aqui é um lencinho que já tá chegando no final. Eu achei que ele seguiu muito um padrão na umidade. Não senti assim, os primeiros secos, depois molhados, depois encharcados. Isso me incomoda muito também. Eu achei o mesmo padrão. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa quantidade pra mim tá ótima de água, foi a mesma coisa que seguiu do início ao fim. Então, foi essa quantidade aqui. Deixa eu deixar um pouquinho mais escuro. Ai, gente, tá caindo aqui a água. Mas acho que deu pra ver, né? A quantidade de água que tem. Eu não considero muita água, pra mim tá bom. Tem um pouquinho a mais do que outro? Sim, tem. Mas eu não achei ele encharcado como o da Milly, por exemplo. O da Milly é uma cachoeira. Peguei um novo lenço pra te mostrar em relação à espuminha que ele faz. Você que cai um pouquinho aqui no chão pela quantidade de água. Mas eu achei que ele dá uma espumadinha na mão. Vocês conseguem ver a espuma aqui descendo assim, ó? Aí há um questionamento. Mas, Dai, quando a gente vai limpar o bebê, você não vai ficar pressionando. Gente, sem ficar apertando, sem ficar esfregando, eu senti essa espuma na hora que eu tô limpando. Então, eu faço uma limpeza assim, mais de levinho, pra evitar que aquela espuma comece a sair. A espuma dele me incomodou, mas teve mãe que comprou e que não achou isso. Então, realmente, cada experiência é única. Só você comprando mesmo pra saber. A minha indicação é, se você busca por um lencinho que tem um cheiro mais suave, que você gosta desse tipo de textura aqui, né? De toalhinha aqui, pra mim, tá ótima. Esse nível de umidade, que eu vou colocar aí na escala de 1 a 10, tá? No nível 9, ou seja, ele não é dos mais secos, mas ele também não é encharcado. Mas ele tá quase lá. Só o que incomodou mesmo foi a espuma dele. Logo, quando você puxa, assim, da embalagem, você já vê que ele faz, tipo, umas bolinhas, assim, como fosse essa espuma, né? Se o fato dele dar uma espumadinha não é um fator ruim pra você, então se joga nesse lenço, aproveita a promoção, porque realmente o preço dele é muito bom. 50 unidades, você pagar aí 5 reais numa embalagem, eu considero um preço muito bom. E daí você já vai tá levando a caixa fechada, né? Que eu vou tá deixando o link aqui, tá? A gente precisa no mercado de produto pro nosso bebê que seja seguro, que seja bom e que tenha também um preço acessível. Eu gostei da qualidade dele, eu achei que limpa muito bem. Eu vou aplicar agora a pomada aqui, vou passar pra remover pra te mostrar. Então, a nível, assim, de limpeza, toalha, textura dela, a quantidade de água, não ficou em desejar nada pra mim, tá? O cheirinho é suave, é agradável, é um cheirinho que fixa até no bebê. Se você gostou desse vídeo, peço pra deixar um joinha, caso você não tenha clicado no gostei ainda. Se inscreva, que aqui no canal tem vídeo 3 vezes por semana. E eu te encontro no próximo vídeo.